Olá amigos, daqui para o mundo, Hilário com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa série Coelho Quem Manda. Portanto, vamos lá fazer aqui a recapitulação, ok? De onde é que nós tínhamos ficado, não é aqui. Vamos ver se eu não me engano. Portanto, eu já não sei ao certo onde é que eu tinha ficado. Penso que terá sido aqui no Paissandu. Terá sido isso. Mas pronto, não interessa. Eu faço aqui uma repitulaçãozinha rápida. Portanto, se foi aqui que eu fiquei, vocês podem ver que tivemos aqui um pequeno baixamento de forma, ok? A série de assos estava a arrastar imenso. Vinhamos aqui de uma série de bons resultados, como podem aqui ver. Depois, escorregámos aqui contra o Brasil de pelotas. Depois aqui, tornou-se mais complicado. Equipas aqui mais grandes contra o Internacional, ganhámos. Contra estas equipas que se fecham muito lá atrás, não conseguimos abrir e conseguir a vitória. Portanto, aqui depois, contra o Oeste, estádio dos Amares, ganhámos 2-1. Rafael Jatay foi expulso. Rodrigão Iago, os nossos golos. Contra o Guarani, uma derrota. Estas duas derrotas aqui foram surpreendentes para mim. Uma derrota, 2-1 em casa. Podem ver aqui Gustavo Blanco a ser expulso. A defesa, muito mal. Tudo a ser um mar de lado. O ataque a não produzir. Luan, apenas. Contra a Juventude, foi a mesma coisa. Uma Juventude muito fechada. Nós é tentarmos quebrar a defesa deles e não conseguimos novamente. Norberta tem inclusive a lesionar-se. Foi um jogo aqui muito duro também. Não conseguimos quebrar. Depois contra o Villanova, eu já temia que isto se arrastasse. E começasse a ser aqui algo que levasse a equipa outra vez para uma série seguida de mais resultados. Até começámos mais ou menos. Foi um jogo muito bem disputado. Mas não conseguimos agarrar a vantagem. Aqui aos 91 minutos, deixámos-nos igualar. Portanto, aqui uma vitória contra o Figueirense. Na Arena da Independência, aqui em casa. Podem ver aqui. Foi marcar e aguentar até o fim. Contra o Ceará outra vez. Ok. Um candidato aqui à subida. Também connosco. Portanto, o Mário ainda foi expulso. O Renan Oliveira marcou. Contra o ABC. Novo empate. Novo empate. Estas equipas que jogam mais ou menos de igual para igual. É complicado batê-las. Como podem ver aqui depois no jogo a seguir. Fomos ao Rei Pelé. Jogar com o CRB e não conseguimos ganhar. Tivemos duas expulsões. Foi ridículo. Poderíamos até ter perdido por mais. Eu tentei equilibrar as coisas. Não mais conseguimos aproximar-nos da baliza deles. Até começámos bem. Aos 9 minutos com um gol. Eles igualaram. Depois marcámos aos 24. Depois eles vieram para cima. Ok. E não conseguimos segurar. Aqui ao menos o empate. E estão com as expulsões ainda a piorar. Goiás. Nova derrota. Tivemos aqui algumas derrotas ridículas. Ao longo da época toda. Outra derrota ridícula. Penso que poderíamos e deveríamos ter feito muito melhor. Aqui a frente de ataque não está a produzir aquilo que eu penso que devem. Perdemos aqui 2-1. Ok. O Mário a marcar para nós. Contra o Louverdense. Lá nos encontramos. Outra vez uma baixa assistência. Abaixo de 1000. Já é a segunda. Foi a primeira contra o West. E aqui a segunda contra o Louverdense. Duas equipas que... Pelo jeito não têm grandes fãs. Ok. Com devido respeito para alguém que possa estar a ver e seja fã destas equipas. Mas parece que o FM não é muito simpático para vocês. Não conseguem levar muita gente ao estádio. Portanto ganhámos aqui 2-1. Eu já vos vou mostrar ali. Calma. Estão a ver ali. Mas Romagnolo e eu do Sporting é esse senhor. Aquele que jogava no Sporting. Ganhámos 2-1. Boa Sport em casa. Ganhámos 3-0. Podem ver aqui. O Leandro Romagnolo aqui foi expulso por duplo amarelo. Foi um acumulado amarelos. Contra o Paraná. Mais um resultado inacreditável. Uma equipa dos últimos. A dar aqui o tudo por tudo. E conseguimos arrancar-nos 2 pontos. Incrível. Contra o Náutico. O Náutico está muito mal. E nós aproveitámos disso. Dominámos completamente o jogo. Apesar de eles terem começado aqui a responder bem ao nosso gol inicial. E expetámos uma derrota de 4-1. Contra a Lodrina. O que é que é dizer isto? Vocês vejam bem. Giovanni. Aportar-se aqui incrivelmente mal. Faz um penalti ridículo. E sofremos o golo. Eu fui para cima deles e já não conseguimos mais nada. O ataque não produziu o suficiente. O make-up também adormecido. Podem ver aqui. Eu não o substituí para poder fazer mais substituições na frente. Não sortiu o efeito. Portanto nós vamos agora para o último jogo da época. Contra ali o Brasil de pelotas. Vamos jogar em casa. E depois deste jogo. Eu vou fazer um bocadinho de corte. E trago-vos para uma... Oi? Ok. Lucas Rosa. Ah, exatamente. Isto é uma pequena contratação que eu estava a fazer. Conseguimos sacar aqui um lateral. Ao Palmeiras. Aqui eu penso que ele tenha talento para evoluir. Se não tiver também. Depressa o despachamos. Já vos vou mostrar aqui. Mais transferências que eu fiz. Ok. Assinámos aqui. Com o Alassane També. Um lateral direito. Um jogador maliano. Ok. Já passou pelo futebol português. Aqui no Tondela. Gêneva também. Um futebol. E é... Por um do PSG. Portanto. Na pior das hipóteses. Vai ser sempre um... Um jogador de rotação. Ok. Não será de primeira equipa. Provavelmente. Estou a treiná-lo como defesa lateral. Até tem bons atributos para defesa lateral. Tirando aqui a concentração. É bastante aceitável. Força 15. Podem ver aqui. Resistência 14. Velocidade 13. Equilíbrio 16. É muito difícil mandar este gajo ao chão. Desarmo 14. Marcação 13. Posicionamento 12. Aqui os mentais é que estão um bocadinho mais baixinhos. Mas... Até... Está aceitável, amigos. Está aceitável. 2 estrelas e meia. Acho que é muito baixinho. No mínimo de 3. Mas pronto. É o FM. Depois temos aqui o grande Romagnoli. Já sem pernas. Com 36 anos. Mas excelentes mentais. Podem ver aqui. E... Igualmente excelentes técnicos. Ainda pode dar uma perninha aqui. Na primeira equipa. Vamos precisar de opções. Também é persistente. Poderá ser um futuro tutor. Ok. Há a semelhança aqui do Ceará. Vamos mostrar também. Temos aqui... Ceará já a fazer de tutor. Onde é que tu estás? Estás aqui. Ok. O Ceará ainda está a evoluir. Vocês vejam bem. 37 anos. O homem tem 3 estrelas. Não fossem estes físicos. Nossa senhora. Era titular de caras. Mas já não consegue aguentar ali a lateral. Podem ver aqui a reputação. Resoluto. Que é o tipo de personalidade que nós queremos passar aos jovens. Estou aqui... A torturar. Ele está a fazer de tutor. A quem? Deixem-me só ver. O Klaus Groepen. Ok. Podem ver que já está a melhorar imenso. Olhem aqui. Um jogador assim. Realzito. Com personalidade indiferente. E está a subir os seus atributos. Vamos esperar que saiam dali um futuro crack. Portanto. Eu acho que não saiu ninguém. Ah. Errado. Mandei o Hernandes. E o Roger fora. Ok. O Roger estava só a pressionar para uma saída. Eu lamento. Porque ele poderia ser um futuro titular. Tinha tudo o aspecto disso. Vejam só bem. Estes atributos para um jovem de 22 anos. Fantástico. Iria ser aqui titular na nossa equipa. No futuro. De caras. Não quis ficar. Paciência. Hernandes. Eu tinha lhe oferecido um contrato. Podem ver aqui. Vai até já 2019. Para ele ser um reserva. Ser o nosso defesa esquerda de reserva. Entretanto. Ele continuava a fazer erros atrás de erros. Atrás de erros. Sempre que eu o chamava. Ok. Por o titular não poder jogar. Neste caso é o Giovani. E chamei-o a atenção. Entretanto ele achou que não. Então estás fora. É simples assim. Eu quando chamo estes jogadores a atenção. Portanto temos aqui o lateral. Ainda não. Ok. Só vem no dia 1 de Janeiro. Ok. Ok. Só quando abre a janela de transferência agora. Muito bem. Portanto vamos lá jogar aqui com o Brasil Pelotas. Isto é porque ainda está a atualizar. Está um bocadinho lentinho amigos. Eu depois passo aqui com vocês a revista da época. Ok. Passo aqui em revista aos jogadores. Entretanto. Eu acho que já perdemos ali um central. Também vos esqueci de mostrar. Eu esqueci-me de vos mostrar. Empréstimos. Portanto. Onde é que nós temos? O Alex Alves. Exatamente. O Alex Alves o contrato de empréstimo acabou. E ele foi para o Goiás outra vez. Entretanto já está nas reservas. Podem ver. Eu poderia oferecer agora. Quem sabe novamente um contrato. Mas eu não quero. Vocês podem ver aqui. O jogador. Onde é que eu vos mostro aqui o relatório. Estatístico. Exatamente. Podem ver aqui. Os jogos que ele fez por nós. Eu gosto muito de observar estes. Estes dados. Podem ver aqui. Que a média de cabeceamentos. Ganhos por ele. Era de 69%. Ok. 69%. A média de desarmes. Até não está a ser muito má. Podem ver o número de erros. Inacreditável. 31 jogos. 51 erros. Isto demonstra-me que ele mentalmente. Não é muito forte. E muito menos. Em termos físicos. Também não se consegue impor no cabeceamento. Por bolas altas. Que eu gosto sempre de cruzar a bola. Podem ver aqui. Impulsão 11. É fraquinho. E eu não quero oferecer novo contrato. Portanto. Irei de futuro se calhar usar um jovenzinho aqui. Tenho aqui mais umas observações. Que eu estou a fazer. Tenho os meus escuteiros. Os meus escuteiros. Os meus olheiros. Os meus olheiros a observar aqui toda a América do Sul. Ok. Tenho a procurar promessas. Tenho a observar também no Brasil. Ok. Também estou a procurar aqui de preparadores. Porque tive entretanto uns que saíram. A custo 0. Porém que eu não renovei o contrato. Já melhorou aqui um bocadinho. Podem ver aqui. Já estamos a precisar aqui de um para as táticas. O melhor que temos é 2 telas e meia. Eu não estou a gostar lá muito disto. Mas pronto. Vamos ver se mais algum expira ao contrato. Não o renovamos. E trazemos o melhor. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Portanto. As profissionais de preparador. Ok. Enviar para um curso de línguas. Que é melhor. Vamos lá ver então. Temos aqui o Arias. Exatamente. É este que eu fui buscar. Para colmatar aqui as táticas. Como vocês podem aqui ver. Ele apesar de ser um preparador aqui mais físico. Serve perfeitamente aqui para tapar o buraco das táticas. Ok. Já melhorou imenso. 3 estrelas e meia. Não está nada mal. Até nós conseguirmos um treinador melhor. Vai ser ele aqui a tapar o buraco. Portanto ali uns jogadores que saíram da ilusão. Ok. Já tivemos aqui inclusive. Uma derrota e um empate. Ainda não consegui ganhar ao Brasil de pelotas. Que é inacreditável. Vejam bem. Portanto. Vou pôr aqui na escolha do treinador adjunto. Vamos lá ver. O Auro. Está selecionado. Mas eu não me parece que ele vai jogar. Portanto. Seria o Ceará. Mas com aquela velocidade. Minha Nossa Senhora. Eu até tenho medo. Portanto. Messias ou Rodrigo Becão. Parece-me bem. O Messias vai ser aqui treinado também. Por nós. 23 aninhos. Para ver se ele melhora. E será também um titular nosso. Renan Oliveira Neto melhora. Portanto. Leandro Romagnoli. Eu não quero que ele fique de fora. Vou ter que o trocar aqui por alguém. Mas quem é que será? Gustavo Blanco. Para Igor Rodrigues. Júnior. Vai ser aqui pelo Júnior. Exatamente. Romagnoli vai jogar ali pelo Renan. O Júnior. Portanto. O Júlio Ivan. Temos aqui Mike. Mike ainda não está bem fisicamente. Mas ok. Vamos deixar assim. E vamos controlar aqui o Brasil de pelotas. Vamos fechar um bocadinho. Assim. Ok pessoal. Vamos então avançar. Messias está sem ter dificuldades físicas. Ok. É porque ele não tem jogado. O físico dele não está lá muito bom. Portanto. É o último jogo da época. Jogo 38. Vamos lá pessoal. Exatamente. Terá a abraçadeira. É uma escolha natural. Exatamente. Em termos mentais é brutal. O homem. Portanto. É a tática que eu destesto. 4-2-2-2. Parece que eles não sabem mais tática nenhuma. Mas infelizmente é assim. Vamos lá aqui marcar estes gais todos. E dar aqui sarrafada nos jogadores técnicos. Vocês podem aqui ver. Portanto. A ameaça maior será aqui o Ney. E está aqui também. E aqui o Leander Leite. E João Afonso. Vamos dar-se a rafada da grande. Portanto. Vamos lá fazer aqui um discurso apaixonado. Último jogo da época pessoal. Temos de dar aqui uma alegria aos nossos adeptos. Ainda por cima a jogar em casa. Isto é para ganhar. Aí estão as equipas perfiladas. Aqui em campo. Para apresentarem-se. Isto voltou a estar imenso calor pessoal. Vamos lá a isso. Portanto. Vou dar aqui mais um. Coisito. É melhor não. Porque se calhar eu depois desoriento. Portanto. Aí está. Nós com a bola. Brasil de pelotas. A dar aqui luta. Vamos fazer uma palestra para encorajar. Portanto. Não estamos a conseguir nada. Vamos jogar largo. Passo mais direto. Vou tirar aqui. Levar a bola até a área. Ok. A equipa não está a produzir. Vamos pôr os nossos extremos também como ataque. Eles estão a apoiar. Eu vou meter ataque nos dois. E vou meter-te. É falso 9. Ok. Romagnólico livre. Vamos ver se dá alguma coisa. Aqui está. Segura. Isso. Isso. Segura. Mas também não percas a bola. Isso. Passa. Passa. Boa. Romagnólico. Passa. Vai Iago. Foda só. Iago. Tu estás muito mal ultimamente. Caralho. Oh. Nossa senhora. Pá. Pronto. Agora um livro vão marcar. Querem ver. Eu vou marcar já. Vem aqui para a frente de ataque. Fecha. Fecha. Nossa senhora. Que nossa senhora que estamos a perder a concentração nestes últimos jogos. Inacreditável. Estes têm que ser assertivos. Vão lá para dentro e façam a diferença. Não estão a jogar a ponta de um corno. Portanto. O Judivan está mal. Vamos ver só aqui. Os jogadores. Quem é que está a ser influente. Vamos atravar essas ameaças. Portanto. Temos aqui o Leander Leite. E o Nem. Exatamente. Tal como eu tinha dito. Depois. Leander Leite. Nem. E está aqui. E o Lingon. Vamos lá ver então. Exatamente. Está tudo a ser marcado. Vamos pôr aqui o nosso Mike. Perdão amigos. Portanto. Iago não está a jogar bem. Vai sair. Vai sair. Sim senhora. Romagnoli. Também vai sair. Romagnoli passa a ser um jogador de uma parte só para mim. Vamos pôr o Renan. E o Marion. Vai sair o Iago. Ok. Eu vou dar aqui umas palestras. Porque quero o Renan. Exatamente. O Norbert agressivo. Porque ele não liga nada daquilo que eu digo. Ok. Ok. Vamos lá pessoal. Vamos lá. Portanto. Quantos estão aqui a ver. 6.496. Uma boa casa. Para os números que nós temos dado a apresentar. Vamos pedir aqui para avançarem. Mas parece que não está a sortir assim grande efeito. Ok. Atacar. Atacar. Vamos lá ver se conseguimos aqui. É uma coisa. Eu vou pôr aqui isto. Um modo mais direto. Ok. Cruzamentos variados. Vamos pôr aqui flexível. E normal. Ok. Vamos experimentar amigos. Vamos tentar criar mais oportunidades. E parece que não está a resultar. Não está a resultar esta porcaria. Vamos tirar o passar para o espaço. Vamos bombear a bola. Vamos aqui sobrecarregar. Eu quero aqui uma vitóriazinha. Portanto. Ok. Deambular. Enfrentar. Vamos lá ver. E acho que sim. Acho que isto está bom. Vamos deixar de pressionar. E tirar aqui a marcação. Ok. Portanto. Já está a começar a haver merda. Não é? Brasil pelotas com a bola. Isto já só pode significar que é mais provável de imossofrer agora a merda do golo. Podem ver aqui que não estamos a jogar nada. 11 rematos 3 à baliza. Mas vamos ver se conseguimos aqui. Pelo menos um empate. E isso apanha a bola. Já vem. E isso passa. Nossa senhora. Nossa senhora me valha. Ai nossa senhora. Esta defesa meus amigos. Esta defesa. Esta defesa. Tem sido o calcanhar daquilo desta equipa. Esta defesa horrível. Portanto. Continuamos ali sem bola. Brasil de pelotas. Este gajo a falhar uma entrada. Nossa senhora. Vai. Arranca com a bola. Norberto tem aparagens cerebrais amigos. Norberto tem uma aparagem cerebral. Eu não consigo terminar o empréstimo. Porque senão ele já tinha sido rampiado. Nossa senhora. Pronto. É um empate. É um empate. Quero ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Ui. Inaceitável. Isto é frente de ataque também. Nossa senhora. Nossa senhora. Aquele Júlio Ivan é on off. Ele é que só quando liga. E o Mike recressou de lesão. Portanto. Também não posso exigir muito. Ainda não está a 100%. Ok. Meus amigos. Vou só fazer aqui umas críticas. Ok. Vamos aqui primeiro à conferência de imprensa. Já agora. Fecho. O resiste indesejável. Só temos de levantar e tentar de novo. Esse que tem para verá que eles estão certos. Ok. Foi despedido. Eu disse que eles estavam certos. Foi uma exibição para animar. Dificilmente foi uma exibição para animar os nossos adeptos. Exatamente. Exatamente. Podiam ter corrido melhor. E temos muito trabalho a fazer. Se queremos melhorar para a próxima época. E o que é isto? Ronaldo. A ti definitiva. Eu adoraria que ele pudesse continuar. Exatamente. Portanto. Fecha as cortinas. Deixem-me só ver aqui. Internacional empatou também. Foi uma pena. Não temos conseguido levantar aqui um. Veja só esta diferença de golos. Nossa senhora. Se os homens têm um ataque demolidor. Defensivamente até não estão assim tão bons. Mas com aquele ataque. Ok. Robin Olias. Tenho estado a treiná-lo para médio centro. Ele é médio ofensivo. Portanto. Eu já te vou criticar. Espera aí. O Pantel recebeu 55.210 euros. Pela segunda posição. Vejam bem. 55.000 euros. Jesus. Ok. Um prémio de 1.2 milhões. Acho que sim. Tive que lhes oferecer um bom prémio. Para eles darem tudo por tudo. Se calhar foi por isso. É que nós conseguimos aqui. A subida. Não sei. Mas ficámos sem um milhão e tal. É muito dinheiro. Mas pronto. Queria também vos mostrar. Que a direção lá aceitou melhorar as instalações de treino. Como podem aqui ver. Ok. Vocês podem aqui ver. Estão a ser construídas. Vão estar prontas dia 25 de 4. Portanto. Ainda estamos a 25 de novembro. Vamos lá ver. Já assinámos um novo contrato com eles. Estamos seguros. De confiança. E ainda bem. Portanto. Eles estão decepcionados com a saída do Ignacio. Ok. Eu também estou. Mas. Ele é que fez para sair. Não fui eu. Ele fez para sair. E eu vendi-o ao Brighton. O Brighton apareceu com o dinheiro. Tentei puxar até um milhão de euros. Eles ofereceram 800. Se não me engano. Não é? 800 mil euros. Exatamente. Foi um excelente valor. Para um jogador de 31 anos. Não é? Acho que é um excelente valor. Não sei. Eu acho que a corda ia partir. Se tentasse exigir mais. Portanto. Olha. Não sei. Já vos vou mostrar aqui o plantel. Eu mostro-vos no próximo episódio. Quando tiver o fecho mesmo da época. Ok. Aqui como podem ver. Nós temos uma carrada de emprestados. Isto vai ser muito difícil amigos. Vai ser muito difícil. Aqui as finanças. Nós temos praticamente 3 milhões. Temos 2 milhões 959 mil. Mas eu posso fazer aqui o ajuste de orçamento. Ok. Temos aqui um ajustezinho para fazer de orçamento. Vamos ter que ter cuidado com isto. E contratar aqui os jogadores para posições-chave. Vou ter que estudar agora aqui muito bem o mercado. Como podem aqui ver. Eu tenho os meus olheiros todos ativos. Tenho 4 olheiros que estão aqui ativos. Isto é já o que eu observei. Ok. Tenho andado aqui a ver de tudo o que... Que observei. É tudo. Eu não faço por aqui. Os jogadores conhecidos. Eu não. Eu mando observar. E depois contrato. Ok. Não há cá. Eu acho que é uma batutiça. A gente ter ali aquela lista. É só ir lá e tal. Tal. Quero isto. 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 Pronto. Se assim todos somos treinadores de futebol. Não é. Não. Tens que mandar os olheiros. Tu na vida real não te dá uma lista para escolheres. Não. Mandas o olheiro para quem tu achas que queres ou para procurar. Exatamente. Não é andar aí agora. Para dizer olha vamos contratar aquele porque eu penso e não sei o que. Não. Tens que mandar para lá o olhar. Saber. Agir. Fazer. Não é aqui na lista. Agora todos os jogadores do mundo estão aqui na lista e a gente escolhe. Assim não. Assim somos todos nós treinadores. Aqui no contrato. Já estou a estudar para a licença B. Ok amigos. Tirei a licença C. Pedi-lhes a licença B. Estamos a subir também. Eu quero ver se começa a nova época já com a licença tirada. Espero bem que sim. Portanto é em novembro. Agora vão de férias os jogadores. Depois vão regressar. Vamos tentar aqui marcar uns amigabezinhos. E eu espero voltar agora. Faço o fim da época e o início da nova com alguns jogadores que eu possa ter. Ok. Podem ver aqui que renovamos. Até 2019. E é isto. Eu espero que vocês tenham gostado. Portanto ficámos aqui em segundo. Acho que não foi muito mal. Podia ter feito melhor aqui no campeonato mineiro. É verdade. Eu podia e deveria ter ficado à frente destas três equipas. É uma vergonha. Pelo menos estas três equipas. Ou estas duas aqui. Nós merecíamos ter ficado à frente. Mas pronto. Foi o possível meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Todos os fãs aí do mineiro. Para ver se na próxima época. Nós não descemos da divisão. Vou só dar-vos aqui uma curiosidadezinha. Como vocês podem aqui ver. O campeão em título. Palmeiras. Desceu da divisão. Ok. Foi relegado. Inclusive vai descer em último. O Corinthians. Também já não se salva. Podem aqui ver. O Corinthians vai acompanhá-los. Palmeiras e Corinthians. Dois históricos brasileiros. Vão descer de divisão. Agora aqui. Quem será as outras duas. Estamos aqui ainda por saber. Ok. Ainda pode ser o Cruzeiro. O Cruzeiro também está aqui complicado. Coritiba. Goianiense. A partida será o Atlético Goianiense. E o Coritiba. Mas vamos ver. Ainda se podem salvar. Com um bocadinho de sorte. Tem resultados. E é isso. Fluminense. Flamengo e Botafogo. A discutirem aqui o título de campeonato. De campeão. Do Brasil. Perdão. Não é? Portanto. O Grêmio está um bocadinho mais afastado. 64. O Botafogo também. Ainda tem uma hipótesinha. Mas muito pouca. Eu diria que será mais entre Flamengo e Fluminense. Portanto. Vamos lá ver quem é que consegue aqui ser campeão. A partida. Será o Fluminense. Que está melhor encaminhado. Não é? Como vocês podem aí ver. E pronto. Meus amigos. É tudo por agora. Não se esqueçam que no próximo episódio eu faço então aquela revistazinha da época. Ok. E peço desculpa mais uma vez por o episódio hoje sair tarde. Mas. Não querendo dar nenhuma desculpa. Vocês têm que saber que eu não estou a fazer YouTube 24 horas por dia. Ok. Tenho a família. Tenho certas responsabilidades. E nós também temos que estar com a família. Ok. Portanto. Nós fomos a casa dos meus socos. E passámos o dia de ir lá com eles. E é assim. Ok. Meus amigos. Muito obrigado. E fiquem bem. Até ao próximo episódio. Força Coelho.